E agora vamos de Kili, acabamos de abrir mais uma caixa para mostrar para vocês como as peças estão lindas, está com preço ótimo. Caixa da Kili é composto por 45 peças, sendo 15 vestidos e 30 conjuntos, da grade do tamanho P ao tamanho 8. Lembrando que a Kili é da mesma fábrica da Milon, a Milon é as peças mais elaboradas, a Kili são as peças mais dia a dia, está uma graça as peças, aproveitem aí a nossa promoção, valor à vista, podendo dividir em até 3 vezes. Entre em contato conosco e peça já o seu kit da Kili.